Agora vamos para a Cidade Franca, saber como está a situação nessa quarta-feira também. Quem tem esses detalhes é o Fernando Lima. Fernando, como é que está a movimentação aí? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Felizmente, nada muito diferente do que a gente vem encontrando e mostrando todos os dias aqui no Jornal da Clube. Na verdade, hoje parece que está mais tranquilo ainda, viu? Agora há pouco, alguns pacientes confirmaram que lá dentro também, no interior, está bastante tranquilo, no interior aqui do Álvaro Azuz, na zona norte da cidade. Outros pacientes tiram dúvidas ali com os atendentes, após eles passam por uma triagem que é feita ali com os enfermeiros, com os técnicos, que eles vão decidir aí o que vai ser feito com as pessoas, se elas estão com sintomas, se elas não estão e aí os próximos passos. Lembrando que este local foi transformado em centro de referência ao Covid desde o dia 6 de abril. Ele está preparado até mesmo para fazer internações. A gente aproveita também para reforçar mais uma vez que devem procurar atendimento aqui no pronto-socorro apenas as pessoas com sintomas gripais, já que o local é referência. Outros tipos de atendimento, como de urgência e de emergência, eles estão sendo levados aí para a UPA do Jardim Anitta, que fica ali na zona oeste da cidade, próximo à Vila São Sebastião, próximo ao Jardim das Palmeiras também, e na UPA do Jardim Aeroporto, já na zona sul de Franca. Segundo a Secretaria de Saúde daqui da cidade, todos os dias passam cerca de 150 pessoas aqui procurando o atendimento. Lembrando, Rafael, que Franca chegou a 36 casos positivos da doença, mas tem um número também positivo de 8 pessoas, de acordo com a Secretaria de Saúde, que já foram recuperadas aí do Covid-19. É com você. Exatamente, né? Notícia boa também. Temos informações sobre a taxa de ocupação dos leitos aí na cidade, nas outras unidades também? Temos sim números atualizados, de acordo com os dados, Franca tem hoje seis pessoas internadas com Covid. Destes, três estão internados no Complexo Santa Casa, duas estão no Hospital São Joaquim Unimed, uma pessoa está internada com suspeita da doença no Hospital Regional, que aqui em Franca pertence ao Grupo São Francisco. O Álvaro Azuz, que é este aí que vocês estão acompanhando nas imagens do Marcos Santana, ele segue 100 pessoas internadas pela Covid. O local tem 32 leitos disponíveis. O Hospital de Campanha, que é uma parceria da Prefeitura com o IMA, aqui de Franca, ele também segue 100 internados. No local ali, eles possuem 20 leitos disponíveis, alguns com respiradores, né? Esses leitos foram comprados pela Prefeitura aí no começo da pandemia, quando havia aquele pânico, né? E os números que mostram que a situação por aqui, em relação à disponibilidade de leitos e a taxa de ocupação, está sob controle. Felizmente, notícias boas para a gente trazer, para quem acompanha a gente aqui no Jornal da Clube, é com você, Rafael. Tá certo, Fernando. Obrigado pelas suas informações. Obrigado por assistir.